Se você parou nesta aula é porque você quer aprender estratégias para potencializar as vendas no seu negócio. Então fica aqui que hoje eu separei 5 datas comemorativas para você trabalhar com campanhas na sua loja, na sua empresa e potencializar as suas vendas. Eu tenho certeza que essas dicas que eu separei aqui vão transformar o seu ano de 2024. Oi, oi! Olha só quem está de volta por aqui, eu mesma, Caroline Graciano. E hoje com uma aula mais do que especial, eu separei aqui estratégias que eu aplico em 5 datas comemorativas do meu ano, que inclusive já estão desenhadas para o ano de 2024. E eu vou dividir com você para que você também consiga trazer insights para o seu negócio, aplicar aí na sua loja, independente de qual seja o seu ramo e potencializar as suas vendas. E entender que nós podemos trabalhar datas comemorativas no nosso negócio é muito importante para alavancar as suas vendas. Quando eu passei a aplicar essas estratégias e trabalhar essas datas com campanhas, com ações de vendas, as minhas vendas mudaram, tá? Eu consegui potencializar muito mais, tanto na minha loja física quanto também no meu digital. Eu tenho certeza que é a sua dúvida aí. Então se você já gostou desse tema, já chega por aqui deixando o seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhuma aula. E já me acompanha também no meu Instagram pessoal e no Instagram da minha loja. Por lá eu sempre divido um pouco mais dos meus bastidores como empreendedora e tem muitas dicas também. E a primeira data comemorativa para você trabalhar no seu ano de 2024 é o Dia do Consumidor, dia 15 de março. Mas Carol, o que eu vou trabalhar nessa data? É uma data importantíssima para você fidelizar os seus clientes, para você humanizar a sua marca, trabalhar mesmo ali. Qual é o propósito da sua marca? Então dá para você trazer várias ações e campanhas. Eu vou trazer aqui dos meus bastidores. 15 de março sempre é muito próximo da entrada do outono, que é dia 20. Então eu aproveito essa data para trazer a nossa liquidação ali de verão. Então coloco todas as nossas peças de verão, embora ainda esteja quente na minha cidade e tudo mais. Então eu já começo esse movimento até mesmo como uma ótima forma para aproveitar o Dia do Consumidor, para girar o meu estoque e para aproveitar a entrada ali do outono. Então a gente já dá aquela limpada no estoque para as coleções novas que nós iremos receber. Trabalhar o Dia do Consumidor é muito bacana para você potencializar as suas vendas, tá? Você também pode trabalhar com ações ali, com mimos, com montando alguns pacotes. Então, ah, três t-shirts, um combo, né? Por um valor determinado. Coloca aí já na sua agenda de 2024 ou 2025, porque todo ano eu tenho trabalhado nessa data e dá muita diferença. Segunda data comemorativa, Dia das Mães. E essa, sem dúvidas, faz muito sentido para você, que assim como eu, também tem loja de roupas femininas. É uma data que eu sempre trabalho na minha loja. Esse já vai ser, acho que o quarto ano que eu monto realmente campanhas. Fotografo com a minha mãe, tenho esse privilégio de ter minha mãezinha comigo. Então coloca ali, visto ela com os looks Closet Mabelle. Nós fazemos fotos juntas, já fizemos campanha em Campos do Jordão, já fizemos campanha no estúdio. E isso é muito bacana. As pessoas que vão visualizar as peças da minha loja num biotipo diferente, uma mulher mais madura, que é minha mãe ali. Então já é uma visualização daquela proposta de look em um outro corpo, em uma outra pessoa, já é uma proposta diferente. Então isso é muito bacana também para você trazer um biotipo diferente ali na sua campanha de Dia das Mães. De repente você pode pegar alguma mamãe que é sua cliente, convidá-la para fazer uma sessão de fotos na sua loja ou algo do tipo. Então são várias formas de se trabalhar o Dia das Mães, mas é uma data que você precisa montar alguma coisa, alguma campanha, porque vai potencializar muito as suas vendas. Todas as pessoas querem, né, surpreender a sua mamãe, quem é mamãe, o maridão, os filhos. É uma data realmente comemorativa que aproxima a família e uma data muito bacana também para presentear. De repente você pensar ali em um vale-compras, em algum mimo, algo especial mesmo para as mamães. Então essa é a segunda data que você precisa trabalhar no seu ano. E já que eu trouxe aqui para você a ideia de fazer um vale-presente, você também pode criar isso e colocar dentro do seu site, tá? Ou até mesmo, ah, eu não tenho um site ainda, Carol, eu vendo pelo WhatsApp. Então você pode montar um cupom mesmo, digital, dentro do Canva, fazer ali um vale-presentes, colocar determinado valor, divulgar isso nas suas redes sociais, porque o vale-presentes também é muito bacana para as pessoas que querem presentear com algo da sua loja, da sua empresa, mas não sabem muito bem, ai meu Deus, mas o que eu vou dar de presente? E o medo de errar? Então você pode oferecer essa opção também. E inclusive, né, dentro do seu site, já fiz isso também. Super valido essa opção para você trabalhar aí também. E já quero aproveitar, deixa, se você ainda não tem o seu site, eu sempre indico aqui, tá? No meu canal do YouTube. Ah, no V-Shop, que é minha parceira já desde 2020. É a plataforma que eu utilizo, né, para hospedar o meu site. E eu sempre indico aqui para vocês, e eu tenho cupom de desconto com a Nuvem Shop. Então com o meu cupom, que está aqui na descrição desse vídeo, você vai conseguir criar o seu site, garantindo 25% de desconto nos planos pagos da Nuvem Shop e 30 dias grátis para você testar esses planos como plano escala, que é o que eu utilizo e que me atende muito bem. Então, ó, já aproveita esse momento para você potencializar ainda mais as suas vendas, trabalhando essas datas comemorativas e já tirando aí o seu site do papel, que sem dúvidas vai ser uma loja aberta 24 horas por dia, vai facilitar muito a vida dos seus clientes também. Terceira data, dia dos namorados. Essa eu também já venho trabalhando há algum tempo, e eu quero dividir aqui a minha estratégia com você, que eu realmente pego o meu mozão e bora lá, amor, você vai fotografar comigo. Vou trazer aqui, inclusive, dicas de conteúdo que você pode fazer. Você pode montar, né, como eu já montei, eu achei que ficou incrível. Uma surpresa, onde eu conto toda uma narrativa, eu tô chegando em casa, e aí tem um bilhetinho me esperando, e aí nisso eu vou entrando no meu quarto, meu quarto tá lá com uma sacola Closet Mabelle, toda com pétalas de rosas, com bexigas, e ali ele está me fazendo uma surpresa. Então, eu já trago essa narrativa para essa campanha. Olha só, gente, como algo básico, eu fiz, inclusive, na minha casa, gravando pelo celular, e isso potencializou muito as nossas vendas. Primeiro, as namoradas mandam para os namorados, tá? Já enviam ali, olha só, meu amor, olha que lindo, olha, me presentei com essa loja, hein? Gera muito compartilhamento nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de narrativa, e sem dúvidas, os amores aí vêm até a minha loja também, para comprar conosco, para adquirir as peças da nossa loja, para presentear, também é uma data muito bacana, para você trabalhar com vale e presentes. Outro conteúdo também muito bacana, né? Já montei também, ficou super legal. Eu com o look todo preto, um all black, uma composição de bege com caramelo, e o meu amor também, com propostas muito semelhantes ali, então um casal bem gêmeos. É bem bacana também, são conteúdos que dá para você trabalhar aí nos seus bastidores, trazendo para a realidade do seu negócio, se fizer sentido para você. Mas dia dos namorados é uma ótima data para você potencializar as suas vendas. Quarta data comemorativa que você precisa trabalhar na sua empresa é a Black Friday, né? Inclusive, é uma das datas mais esperadas, né? Por todos os consumidores, e todas as empresas trabalham essa data. Particularmente, eu gosto de fazer um aquecimento, uma pré-Black Friday, né? Não apenas deixando somente para o dia da Black, porque pensa comigo, no dia real da Black, você vai estar concorrendo com várias outras empresas que também estão ali montando conteúdos, campanhas, estratégias e tudo mais. Então eu já faço um aquecimento, a minha Black sempre é um pouquinho antes da data mesmo prevista. Na data, eu também trabalho com descontos, com ações promocionais. São ótimas oportunidades para você realmente girar o seu estoque, para você trazer produtos com ticket menor e oferecer para o seu cliente. Então, essas são, sei lá, uma coleção cápsula de roupas para a Black. Então você traz ali propostas que tenham sentido para a sua loja, que façam parte do seu nicho, mas trabalhe ali com valores um pouco mais competitivos, com valores um pouco menor, com ticket menor. Sem dúvidas, é uma ótima data comemorativa para você engajar com o seu público e vender muito, principalmente através do seu site, tá? Porque na Black, você ter um site faz muita diferença. Então já anota aí, essa é a quarta data comemorativa para você trabalhar no seu ano de 2024. E a quinta data, mas não menos importante, que sem dúvidas é a minha data favorita do ano, é a minha campanha, assim, predileta, é o Natal. Natal e Ano Novo. A gente poderia trazer ambas juntas aqui. Mas todo ano, eu gosto muito de trazer uma narrativa ali para o Natal, algo realmente envolvente, contar uma história. Você pode utilizar ali, como eu já montei, inclusive, né? O ano passado foi cartas para o Papai Noel. Então eu estou ali escrevendo uma carta, onde eu estou ali agradecendo sobre o meu ano, sobre todas as minhas conquistas, falando como foi o meu ano. E eu trago essa narrativa para a minha coleção nova, para o meu lançamento. Então eu fiz o lançamento dentro de um estúdio. Tinha ali a árvore de Natal, o Papai Noel. Trouxe muitas roupas nas cores também, né? Que são muito procuradas no fim de ano. Então o branco, o bege, vermelho, preto. Então trabalhei também essa paleta de cores. E sem dúvidas é uma data comemorativa que vai... Ela por si só, ela já potencializa muito as vendas de qualquer empreendedor. Mas você conseguindo trazer uma campanha, trabalhando ações para essas datas, você vai conseguir potencializar ainda mais, tá? Uma dica, inclusive, no Natal, muitas pessoas querem presentear. Então você também trazer peças com um ticket menor para presentes. Você também ali tentar trabalhar com mimos. Então eu gosto muito de trabalhar. O ano passado a gente fez um copo, mas a gente já fez necessaire. E aí você verifica ali. O meu ticket médio é de 200 reais. Então eu quero aumentar um pouquinho. Eu quero vender mais no Natal. Então você incentiva ali. A partir de 250, você vai ganhar um copo de presente. Você vai ganhar uma necessaire. Então é uma data comemorativa que você pode trabalhar com várias ações de vendas, que vai fazer um grande diferencial para você se destacar, tá? Principalmente aqui no digital, como também destacar aí a sua empresa e potencializar as suas vendas. E essas foram as cinco datas comemorativas para você trabalhar no seu ano de 2024 e qualquer outro ano, tá? Essas datas são datas fixas que você precisa trazer campanhas e ações de vendas que realmente vão conectar, gerar engajamento com o seu público, gerar conexão com as pessoas que te acompanham. São ótimas datas para você também humanizar a sua marca, afirmar a sua marca. E são datas que, inclusive, você pode aproveitar para contar um pouco mais da sua história, trazer essa narrativa para que quem te acompanha, quem é novo no seu perfil, quem é novo nas suas redes sociais, também saibam do seu propósito, o propósito da sua empresa. Pessoas se conectam com pessoas. Lembre-se disso. E eu já quero saber aqui quais dessas cinco datas comemorativas você já aplicou, já trabalhou campanhas no seu negócio e quais delas aí você já vai começar a trabalhar. Me conta aqui nos comentários. E esse é o momento agora para você deixar aqui as suas dúvidas ou se você tiver alguma sugestão para um próximo tema por aqui ou se você quer aprender algo específico comigo, já aproveita e solta o dedo aqui nos comentários que vai ser um prazer termos essa troca por aqui também. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like por aqui se você gostou desse tema, se esse tema te ajudou de alguma forma. E nos vemos em breve. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.